Oi! Gente, é o seguinte, eu vim gravar esse vídeo pra vocês, parece que é de qualquer jeito, mas é porque, na verdade, eu queria falar sobre algumas coisas, né, que vocês vêm falando aí, algumas pessoas, quando eu falo vocês, vocês que vêm falando, né, vocês que não vêm falando, vocês que nem estão sabendo, me perdoem. Mas, enfim, separei aqui alguns questionamentos de vocês que vocês vêm falando aí comigo, e até pra explicar, porque muita gente tá falando que tá me vendo triste, tá me vendo assim, tá me vendo assado, quem acompanha sempre, né, quem só vê de vez em quando, talvez nem percebeu, mas vamos lá. Bom, se vocês terem uma ideia, você está bem? Foi a pergunta que mais fizeram. Você está bem? Ó, Tainá Anderlani Pérez falou, você está bem? Maria Madame falou, o que está acontecendo com você? Tá triste, parece. Pathy Ramos, você tá tão off, tá tudo bem com você? Jô Mesquita, Eve, você está meio triste? Josi Anderlani Silva 903, por que ando tão sumida, senhora? Falei igualzinho o Renato. Mabel Ponto Belli, tem te achado tão tristinha desde que você voltou da Disney? Exatamente, desde que eu voltei da Disney. E daí, enfim, um monte de perguntas aqui, por que que eu apaguei o vídeo, e tem duas aqui que me chamam a atenção. Uma é, Duda Underline Drummond, um, falou como lida com as críticas, essa é a primeira, e a outra é It Daniela Pereira. Ela disse, estou tão desanimada com tudo, como você segue forte e motivada na vida? Quem disse? A pergunta é, quem disse? Quem disse que eu estou forte e animada? Então, gente, é... Eu tudo tento avaliar muito, assim, sabe? Antes de eu vir falar com vocês, antes de eu soltar o vídeo que eu apaguei. Eu avaliei muito, falei muito com a minha equipe, falei com o meu jurídico, falei com a pessoa envolvida do vídeo. Falei com todo mundo que eu ia fazer um esclarecimento, porque eu tenho esse compromisso com vocês de sempre me explicar, de sempre pronunciar e de ser transparente e não esconder nada de vocês. Só que, assim, às vezes eu esqueço que nem todo mundo que me acompanha aqui acompanha 100% do tempo, né? Porque ninguém me acompanha 100% do tempo, gente. Ninguém tem esse tempo na vida de acompanhar a vida de uma pessoa 100% do tempo. Então, assim, por mais que vocês que acompanhem muito, sabem muitas coisas que acontecem, vocês não sabem 100% do que acontece na minha vida, porque nem eu mostro e nem tem como saber. Porque nem tem como eu mostrar e nem tem como vocês acompanhar. Então, assim, ao contrário do que muitas pessoas falaram, eu não apaguei o vídeo por conta das críticas a mim, tá? Porque, pra mim, é o que eu falei até na outra publicação que eu vou botar aí pra vocês depois. Eu já tô assim, eu sei que é muito ruim falar isso, mas eu já tô acostumada já, sabe? Eu já tô assim, eu não vou nem falar acostumada, porque acostumada a gente nunca tá, pega a gente muito mal. Mas eu vou falar pra vocês que eu tô... calejada. Eu já sei que isso vai acontecer, eu já sei que vão me xingar, eu já sei que vão falar o que quiserem, sabe? E até tava impressionantemente ontem eu ouvi um devocional que foi, assim, caiu como uma luva. Eu tô fazendo meu devocional todos os dias, eu tô me apegando muito a Deus, porque além da parte psicológica que a gente tem que cuidar, a saúde mental, a gente tem que estar muito ligado com Deus, porque tem uma parte espiritual muito grande. Então, assim, eu tô me fortalecendo muito nessa parte espiritual. Então, assim, ontem eu vi um... eu vou deixar um trecho do devocional aí pra vocês verem o que que falou sobre o que as pessoas acham sobre a gente. Ele jamais prometeu que não teríamos momentos difíceis, mas Ele promete que estará com você, que o guardará em todo o tempo, e que nada nem ninguém é impermeável à palavra dEle, que é soberana. Ele veio para lhe dar vida plena. Assim, aconselho você neste dia. Estas palavras são justamente para lhe trazerem coragem e impulsioná-lo para que você viva o melhor de Deus em sua história. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não vive pelas circunstâncias. Você precisa viver pela fé, viver no Senhor e entender que você é abençoado, abençoada. E a frase do dia diz, Deus não mostra o mapa inteiro, Ele mostra o vislumbre do destino. Pense nisso. É isso. A opinião das pessoas não me definem porque ninguém tá 100% na minha casa sabendo o que tá acontecendo aqui. Mas, enfim, o porquê que eu apaguei o vídeo? Eu apaguei o vídeo porque estavam detonando uma criança de 3 anos. Uma criança que não assimila ainda as coisas assim, não tem entendimento pra ser ruim, não tem entendimento pra ser manipuladora. Tentei visões. A criança de 3 anos, ela só externa, ela só te dá sinais do que pode estar acontecendo. Toda reação de uma criança de 3 anos é por conta de uma ação. Então, assim, uma criança de 3 anos, ela não tem entendimento pra poder fazer as coisas como as pessoas estavam criticando. Então, assim, primeiro de tudo, foi muito ruim pra mim ler as críticas ao Lucas. Porque eu juro que eu pensei em não expor mais o Lucas aqui. Porque eu já tô aqui, né, minha filha? Então, assim, eu já estou acabada. Agora, meu filho, ele não merece. Tem 3 anos. E segundo, não foi por conta de mim. Foi por conta da outra parte. Que também não merecia estar recebendo os ataques que recebeu. Então, assim, foi por isso que eu apaguei o vídeo. Foi por empatia a essas duas pessoas. Por mim. Tô pouco me ferrando. E é isso. E, tipo assim, eu até achei engraçado esse comentário aqui, essa pergunta. Como você faz pra se manter forte? Estou desanimada com tudo. Como você segue forte e motivada na vida? Quem disse que eu tô forte e motivada na vida? Ninguém sabe. Eu, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiz um... Teve uma resposta de um comentário, de uma caixinha de perguntas de vocês. Que saiu, eu respondi. E aí saiu em tudo quanto é lugar de fofoca. Saiu no gósep, saiu no subcelebridade. Saiu em um monte de lugar. Eu vou deixar aí pra vocês verem. Aí eu pensei assim, falei... É... Então tá. Então você tem razão. Eu não sei nem o que vocês estão falando. Porque falaram que um monte de gente tava falando de tudo. Nem me interessa. Nem me interessa o que as pessoas já acham. É verdade. Podem acreditar no que vocês querem acreditar. Porque eu não... Eu não preciso ficar aprovando nada pra ninguém, entendeu? Então, assim, eu andei triste sim. Eu andei triste sim. Porque é muito difícil mudança. Né? Mudança que mexe com a sua rotina. Mas, principalmente, não vou nem falar rotina. Porque eu sou adulta. Eu me adapto a qualquer rotina. Mas, principalmente, com a rotina do seu filho. Foi uma mudança muito grande na cabeça dele. Então, assim, eu... Eu pensei e falei... Cara, a escola é mudança da rotina de casa. A chegada da Lana tá vindo aí. Então, assim, eu me concentrei. Estou concentrada e empenhada no bem-estar do meu filho. Então, assim, eu tô... Tô realmente fiquei... Eu realmente fiquei triste desde janeiro, né? Eu já estava triste com algumas coisas. Mas, assim, meu ano começou... Já tinha falado isso em outros vídeos. Meu ano começou com uma... Atrás da outra. E, assim, não tô aqui falando pra vocês que eu sou perfeita. Não tô aqui pra falar pra vocês que eu sou... Porque eu não sou mesmo, né? Não tô aqui pra falar pra vocês que eu tô certa. Que eu tô errada. Porque isso aí, quem pode julgar é Deus. Né? Eu vi também muita... Porque foi um conjunto de coisas. Só pra vocês entenderem. Vai ficar meio sem sentido esse vídeo. Mas não foi só isso, né? É, por exemplo, eu postei um vídeo da Michelle Fernandes, se eu não me engano. Que ela falou sobre algumas pessoas se sentirem mal durante o carnaval, tudo. Por conta da energia mesmo, assim, que às vezes é muito pesada e tal. A época... Como eu já tinha falado pra vocês que eu, por exemplo, não gosto de Halloween. Eu acho que é uma energia pesada. Mas as pessoas brincam. É fantasia, tudo. O Lucas, por exemplo, ele adora botar roupa de esqueleto. Ele até teve um argumento pra mim pra botar roupa de esqueleto. Ele falou pra mim que não era caveira. Porque eu não gosto de caveira. Ele falou, mamãe, não é caveira. É esqueleto. Esqueleto a gente tem dentro da gente. Aí eu, tipo assim, eu até relevo. Ele tem roupinha de esqueleto e tudo. Mas eu falo pra vocês que eu gosto. Eu não gosto. É uma época que eu não gosto de Halloween. E o carnaval, eu nunca curti carnaval. Assim, minha família toda é cristã. Meu pai é pastor. Minha mãe é pra igreja. A gente vai pra igreja desde sempre. E não é porque é certo ou errado. Não é questão disso. É porque a nossa família, a nossa tradição não era desfilar em carnaval. Desfilar não é pular em bloquinho, essas coisas. Minha mãe, às vezes, até fantasiava a gente e tudo. Mas, assim, de ir pra desfile, essas coisas, nunca. E, assim, eu fui musa do Camarote, Rio Praia, em 2019. Eu tava grávida do Lucas, né? E, desde então, eu não fui mais. Não é uma coisa, assim, que eu busco na minha vida, né? Uma coisa que eu amo na minha vida, carnaval. Nunca fui. E, esse ano, eu tinha recebido um convite pra desfilar numa ala do Maranhão, né? Que era dia 17, pela Tainara OG. Como eu falei pra vocês, que quando você fala desfilar, o pessoal já imagina aquelas roupas, né? Tudo. Fantasia de biquíni. Eu não sei o que as pessoas imaginavam. Mas, na verdade, era uma roupa... Não sei se era uma roupa típica do Maranhão. E era pra homenagear o Maranhão, né? E eu ia, gente, porque foi convite de uma amiga minha, né? E, tipo assim, eu amo a Thay. Do fundo do meu coração, a Thay é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa do meio que, assim, ela não se corrompe, sabe? Ela é muito na dela. Ela é incrível. Ela merece tudo o que ela vive. E eu ia por ela. Tudo que a Thay me pede, cara, eu nunca falo não. Só se eu não puder. Porque, realmente, ela é uma pessoa incrível. Ela é uma amiga. Eu tenho pouquíssimos amigos no meio mesmo, né? Isso aí ninguém mentiu, não. Eu, realmente, eu não tenho muitos amigos no meio. Só que eu falo todo mundo, entendeu? Eu me dou bem com todo mundo. Não tem treta com ninguém. Hoje em dia, então, zero. Não tem treta com ninguém. Só que eu sou uma pessoa que eu vivo a minha vida, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que vai pra um evento e fica sacando stories pra fazer stories com a pessoa só porque é famosa, só porque tá na hype. Ah, só pra mostrar pras pessoas que eu tô com essas pessoas. Não. Se eu sacar ou eu sou lá pra fazer stories com alguém, é porque eu gosto dessa pessoa. É porque é uma pessoa que, realmente, eu acompanho. Ou eu sou muito fã. Enfim, qualquer coisa que seja. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu sou essa pessoa que eu sei entrar e sei sair em qualquer lugar. Só que eu não sou uma pessoa que fica fazendo med com as pessoas pra aparecer. Eu não sou uma pessoa que fica buscando, né? Eu faço o meu trabalho. E é isso. E tá tudo bem pra quem faz também. Não tô falando que quem faz tá errado. Mas eu tenho esse jeito. Então, se isso é não se dar bem com os outros influenciadores, tudo bem. Vocês podem pensar o que vocês quiserem. Porque tudo bem. E daí... Por que eu tô falando isso? Ah, tá. E aí eu postei esse vídeo da Michelle Fernandes, né? E aí uma galera... Uma galera... Uma galera... Botou assim pra mim. Ah, porque você é muito hipócrita. Você postar isso aí falando carnaval. Que nem era sobre o carnaval em si. Que tava falando sobre a energia de pessoas que passam mal no carnaval. Uma coisa assim. Que era postagem que eu nem tô afim mais de procurar. É... E aí eu postei. E aí eu falei... Ah, mas você tá... Você levou o Lucas de Homem-Aran... Você levou o Lucas fantasiado pra pular bloco lá em Saquarema. Você estava toda maquiada. Ai, gente. Olha, realmente. Aí eu pensei. Falei... Caraca, eu tenho um filho de 3 anos. Meu filho queria botar fantasia. Porque ele não entende o que é carnaval. Ele não tem... Ele só via que tava todo mundo fantasiado. As primas dele. Todo mundo. Entendeu? Aí eu fui lá. Tirei a foto. Se fosse uma coisa que eu quisesse esconder. Eu tinha feito. Não tinha postado. Mas postei e tudo. Aí, mas realmente. Ó. Tomei na minha cara, né? Foi postar falando da energia do carnaval. Mas é hipócrita. Que aí foi... Foi pro bloco. E também ia desfilar no carnaval. Dia 17. Eu não ia desfilar no carnaval. Eu ia a convite de uma amiga. Eu passei mal. Eu entendo que também foi a vontade de Deus. Porque eu passei mal. Não fui. Entendeu? E acabou que o médico mandou eu... Nada de sair. E... E tipo, naquele dia era pra fazer repouso. Ficar em reobservação. Mas é isso, gente. Aí... O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Só pra vocês entenderem. Porque eu não sei nem se esse vídeo vai ter sentido. Eu não tô fazendo esse vídeo aqui só por fazer. Pra me justificar de nada. Nem pra poder falar pra vocês o que tá acontecendo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra vocês entenderem o que que acontece comigo. E o que acontece com vocês também, né? Não acontece tanto porque vocês não são pessoas públicas. Alguns, né? Mas assim... É... Eu não sou forte o tempo todo. Não sou forte o tempo todo. Esse momento... Não sei se por conta do final da gravidez os hormônios me pegaram demais. Demais. Assim... Uma amiga minha, Alessandra. Que é minha amiga de infância. Teve um dia que falou assim pra mim. Amiga, como você tá? Foi no dia que saiu aquela publicação lá que... Que as pessoas estavam me culpando por tudo, né? Tipo, falando que a culpa era minha de tudo. E é muito ruim porque você sabe a verdade dentro de você. Você sabe o que que aconteceu com cada uma das coisas, né? Acabou que eu nem falei, né? Tipo, assim... É... O fato de eu não falar com a família da minha mãe, que todo mundo já sabe. Tá cansado de saber. Que é por conta deles apoiarem o pedófilo lá, né? Acharam que eu era culpada de estar expondo a família. Então, assim... Não falo com a família. A questão dos influenciadores, que eu já expliquei... Eu não tenho problema com nenhum influenciador. Na verdade, eu só não fico... Ninguém fica vindo na minha casa, por exemplo. Eu acho que as pessoas querem isso, né? De repente, que lota a casa de influenciador e engajamentos. Eu não sou essa pessoa. Eu vivo a minha vida aqui. Sou casada com meu marido. Quando eu vou para um evento, encontro, falo, falo, beijo, tudo. Enfim. Mas talvez essa cobrança seja por isso. Por eu não estar sempre nos eventos. Eu não estar sempre com a minha casa lotada de gente do meio, né? Não sei por que também. Então, por isso que eu falei aqui no... A questão das funcionárias também. As pessoas falando que ninguém para na minha casa. Alguma coisa assim que o pessoal falou. Em 15 anos que eu estou casada com o Diego, eu só tive 3 funcionários. Então, assim, ninguém para mesmo, né? Era no mínimo para eu ter um funcionário por ano. Uns 15 já ter passado aqui, né? A primeira ficou 7 anos. A segunda, quase 2 ou 2. E a terceira, quase 1 ano. Então, assim, eu realmente, eu devo ser insuportável. Porque o Renato e o Marcelo, o Vini, está comigo quase 10 anos cada um. Eu acho que é... Eu tenho até pena deles mesmo. Que nem eu botei na publicação. Porque me aturar não deve ser fácil. E é isso, gente. Tipo assim, ó. É óbvio que eu sei que o que as pessoas pensam de mim não me define. Né? Como eu botei aí no devocional. É óbvio que eu sei que não me define. É óbvio que eu sei. Eu, como uma pessoa, principalmente, que tem temor de Deus, eu sei. Quando tem alguma coisa errada, né? Eu sinto. E estou falando da minha parte, né? Quando, de repente, alguma coisa não agrada ao Senhor, eu sei. Eu tenho a minha consciência tranquilíssima com relação a isso. E as pessoas vão falar. As pessoas vão falar o que elas quiserem. Vão falar de mim, porque eu estou aqui pública. Vão falar de você na sua família. Vão falar de você no teu trabalho. Vão falar de você no meio que você vive. E é a mesma coisa. Vão falar de mim na internet, porque eu estou aqui na internet. Vão falar de mim no meu meio. Vão falar de mim... Vão falar... Sempre vão falar qualquer coisa. Entendeu? Sempre vão falar. E aí, você sabe que isso não define quem você é. O que importa é o que Deus sabe sobre você. Né? Então, você está com a consciência tranquila perante Deus? Então, assim... É... Mas mesmo sabendo isso tudo, é óbvio que a gente é humano. Né? E, assim, eu fiquei muito mal esses dias. Muito mal mesmo. Fiquei muito mal. Eu estava... Comecei a falar, né? Que a Alessandra me mandou mensagem. Eu não concluí, porque eu estou... Eu não estou com a cabeça boa, não. Estou ruim. A Alessandra me mandou mensagem perguntando como é que eu estou. E eu falei... Amiga, eu estou sobrevivendo. Sem vontade de viver. Sabe? É... E eu falei para ela assim... Eu só peço a Deus para Deus me levar. Porque eu tenho meus filhos. A Lana está vindo aí. E eu estou grávida, né? Tipo, eu tenho o Lucas. Que precisa muito de mim também. Que já entende. Só por isso. Porque eu falar para vocês que eu estou... Como a menina botou aqui forte. Não estou. O pessoal chocou um pouco com o final da minha mensagem que eu botei. Bom, qualquer dia desse eu me mato aí. Aí eu vou fazer a alegria do mundo. Porque a impressão que eu tenho, não só de mim. Mas de todo mundo na internet. É que as pessoas atacam. Atacam, atacam. Ficam procurando. Ficam perdendo tempo aqui no celular. Para detonar uma pessoa. Não estou falando de mim só, não. Estou falando de outras pessoas também. Para apontar uma coisa na vida da pessoa. Que talvez ela faça muito pior. Que talvez... Eu nem sei porque eu não fiz nada. Então assim, eu estou pensando aqui que pode ter. Sabe? Porque é sem motivo. É totalmente sem motivo. A pessoa massacra a outra aqui. Pega o telefone. Massacra. Fala mal para todo mundo. Com a maior tranquilidade do mundo. Acaba com o psicológico da pessoa. Acaba com a saúde mental da pessoa. Como a Stevia Egas falou lá no podcast. Que ela perdeu o neném. 80% do sentimento dela. Para ter perdido o neném. Foi por conta de hate que ela recebeu na internet. A pessoa faz essa coisa com a pessoa. Aí quando a pessoa vai e se mata. Né? Se joga de um prédio. Ou faz qualquer coisa. Toma um monte de remédio e some. Nossa, coitada da pessoa. Vocês não tem empatia nenhuma. A mesma pessoa que xingou lá. Fica. Nossa. Olha que dó. Era uma pessoa tão legal, né? Era uma pessoa maravilhosa. Mas se matou. Que pena, né? A impressão que eu tenho é isso. Mas assim. Como agora eu vou dar uma de crente aqui. Igual meu pai falava. A obra do inimigo é essa, meu amor. Roubar, matar e destruir. A vida do ser humano. É isso aí. Eu, graças a Deus. Por mais que eu escrevi isso aí para vocês. Podem ficar tranquilos. Que essa alegria eu não dou para as pessoas que esperam isso. Muito menos para os satanás, meu amor. Pode ficar tranquila que minha saúde mental pode estar ferradíssima. Mas essa alegria aí. Eu não dou. Agora, falar que eu estou forte e maravilhosa. Eu não estou. Estou no final da gravidez. Estou cheio de hormônio. Minhas pessoas me criticando, me atacando, me acusando, né? O negócio do carnaval, vamos falar agora o negócio do carnaval. O negócio do carnaval, a minha vontade era falar, meus amores, leia a bíblia, meus amores. A acusação é do diabo. A acusação não é dos crentes, não. A acusação não é de Deus, não. Com a mesma medida que tu medir, tu vai ser medido. Com a mesma coisa que tu julgar, tu vai ser julgado. É por isso que o monte de igreja está vazio. Porque as pessoas não sabem ter amor com o próximo. Chegar e conversar. Não, é só... Pecadora, escrota, ridícula. Eu estava maquiada lá no carnaval, sabe? É isso. É por isso que tem um monte de gente que não vai para a igreja. É por isso que eu, no caso, eu não me encaixo nisso aí. Porque eu não olho para as pessoas, não. Eu olho para Jesus. Eu sei que as pessoas, olha... Quando eu vejo alguém me criticando da igreja, eu fico assim, coitada, tu vai dar conta. Tu vai dar conta. Se eu deixar de ter fé, ou se alguém deixar de ter fé em Jesus, por causa desse teu comportamento, tu vai dar conta a Deus. Tem até pena, sinceramente. Para finalizar... Vou finalizar que minha câmera já está descarregando. Então eu já falei tudo o que eu tinha para falar, né? Olhe para Deus. É o que eu estou fazendo nesse momento. Estou olhando para Deus. Eu estou ignorando a minha volta. Olhe para Deus. Olhe para os sinais que Deus te dá. Olhe para todas as bênçãos que você tem. Quando eu falei para a minha amiga que eu estava com a saúde mental bem ferrada, ela falou... Amiga, eu não estou diminuindo a tua dor, não. Mas... Olha aqui. A Ingrid sorridente que você é madrinha. Olha aqui o que ela está passando. Aí eu olhei, né? Olha aqui o Rafa que você me apresentou. O Rafa também é um menino que ele era saudável. Caiu na piscina. E se afogou. E ficou com várias limitações. Olha aqui a vida do Rafa. Olha a vida da mãe do Rafa e do pai. Ela falou... Eu não vou diminuir o seu dor, não. Você tem que sentir o seu dor, sim. Mas, sinceramente, não vale a pena. Olha o quanto você faz por as pessoas. Olha o quanto você... Olha o quanto você é abençoado. As pessoas só estão falando por falar. Porque quem tem boca falando o que é? Não é isso mesmo. Eu acho normal as pessoas perguntarem, né? De coisas que eu expus aqui. De pessoas que eu expus aqui que não estão aparecendo mais. Eu acho normal as pessoas perguntarem. Porque quem mostrou? Não fui eu? Está certíssimo. Perguntar não me ofende. Perguntar não me deixa mal. Então, as pessoas vão continuar perguntando. Só que agora é um direito meu. Né? Que eu até falei no final do vídeo que eu apaguei. E vou repetir o final que eu falei aqui. Cada vez mais eu não tenho vontade de mostrar coisas da minha vida. É... Coisas que eu mostrava como corriqueira do meu dia a dia. Eu tenho menos vontade. E não vou mostrar. Então, assim... As pessoas vão perguntar. Eu tenho o direito de não responder. Vai ter uma parte da minha vida que vai ficar mais off. Eu vou encerrar no celular porque minha câmera descarregou. Porque eu não... Eu estou no final da minha gravidez. Eu realmente não quero. Entendeu? Porque realmente eu não estou preparada mais. Não estou com a saúde mental para poder lidar com essa... Lidar. E é isso. Vocês queriam saber por que eu estava mal? Se eu estava bem? O que estava acontecendo? Por que eu apaguei o vídeo? Está aí. Desculpa a cara feia. Desculpa o sumiço. Desculpa eu não estar aparecendo tanto. Mas é isso. Nada além disso.